Olá, meu Pueblo! Ai, gente, aqui na Argentina, a gente não tem tempo de chorar, sabe assim, você quer chorar, eu falo assim, eu vou chorar quando chegar em casa, aí você chega em casa, aí você tem que arrumar a casa, aí você tem que estudar, e aí você não tem tempo de chorar. Eu acabei de, foi, claro que eu lembro, aí eu chego em casa, eu falo, vou sentar e vou chorar na cama, né, não tem tempo, não dá pra chorar. Gente, passei uma no mercado hoje, que eu vou te falar, que eu não, não, eu precisava compartilhar, acho que eu vou deixar gravada essa live. Fui no mercado, fechava já. Fui em outro mercado, né, porque esse mercado aqui, eles têm a mania de trancar a porra da bolsa pra você entrar no mercado. E aí fui no outro mercado, que é um mercado maior, e eu falei, deve ser menos pior. E aí eu fui de pochete, né, porque eu falei, o que o ser humano vai roubar numa pochete? Nada, né, vou de pochete, porque não vão encrencar. Entrei no mercado de pochete, aí fiz minhas compras, fiquei na fila uma hora, cheguei no caixa, aí a mulher falou um negócio que eu não entendi porque eu tava de fone, aí tirei o fone, aí a mulher, a caixa. Ah, você tem que ficar atrás da linha vermelha, aí fiquei atrás da linha vermelha. Atrás da linha vermelha tinha um aviso ali em cima, que ou você fica atrás da linha vermelha, ou você fica um metro e meio atrás da pessoa da fila. E eu estava um metro e meio atrás da pessoa da fila, ou seja, a mulher estava de sacanagem com a minha cara. Beleza, fui eu, fiquei atrás da linha vermelha, como a mulher disse que eu tinha que ficar. Estou eu lá. Eu falei, vou ficar aqui até ela me chamar, porque mesmo eu vendo que o cara tinha terminado a compra dele no mercado, eu não vou pra lá, porque depois a mulher encrencou a minha cara de novo e eu não quero confusão. Aí beleza, aí vem a mulher e me chama. Aí a mulher, aí a mulher deu bom dia, deu bom dia, boa tarde, boa tarde, aí ela pediu o meu passaporte. Aí eu, meu passaporte, eu falei, mas por que você quer meu passaporte? Aí ela, ah não, porque a compra maior que 5 mil pesos eu preciso de passaporte. Aí eu assim, mas minha senhora, a minha compra não dá mais que 5 mil pesos. Aí ela, não, mas se der mais que 5 mil pesos. Falei, minha senhora, minha compra não vai dar mais que 5 mil pesos, pode vir aqui, não vai dar mais que 5 mil pesos. Ela, não, mas caso dê mais que 5 mil pesos. Beleza, eu falei, olha, eu não tenho meu passaporte aqui, mas tem minha identidade, serve? Aí ela, serve. Aí, dei o número da minha identidade. Aí lá, onde é que tá aqui o número da identidade? Aí eu falei, ah, esse aqui. Aí ela anotou o número, não sei como ela anotou o número no sistema, porque eu acho que o número lá é diferente, o número daqui é diferente do número do Brasil. Aí ela anotou. Beleza. Aí depois ela pediu pra ver a minha pochete. Quando ela pediu pra ver a minha pochete, me bateu um ódio no coração. Aí eu comecei a tirar tudo da minha pochete, né? Ela, não, 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 tá bom. Eu falei, não, agora a senhora vai ver tudo que tem dentro da minha pochete agora. Aí, beleza. Ela viu tudo que tinha na minha pochete e passou as compras. Mano, que raiva que me bateu no coração. Aí saí de lá com vontade de chorar, com ódio, com uma coisa na alma. E aí eu fiquei pensando, né, gente? Porque eu tenho essa cara, né? Essa cara branca com esse olho esverdeado, né? Agora, eu fico pensando. Quem é negro, né? Principalmente homem negro, né? Que passa na rua e o povo acha que vai ser assaltado, né? Imagina viver isso todos os dias da tua vida. Como que deve ser uma merda? Dá até vontade de chorar, só de pensar nisso, né? Porque é uma coisa que você vive... Gente, que não tem noção. Viver dessa forma é um negócio bizarro, assim. Viver dessa forma é um negócio bizarro, assim. Isso me veio muito na cabeça, assim, quando eu tava saindo de lá, né? Porque eu falei, caralho! Eu ainda tenho... Eu faço assim. Eu tô aqui porque eu quero, né? Porque eu não sofro isso, assim. Enfim. Eu tô aqui por... Não é porque ninguém me obrigou a vir pra cá. Eu tô aqui porque eu tô afim. Agora, eu fico imaginando, quem não tem escolha e quem vai pra um país porque tem que ir. O refugiado que vai pra um país porque tem que estar no país, né? E vive isso também. E não tem opção e tem que passar por isso todo dia. Gente... E eu até entendo o outro lado. O pior é que eu entendo, porque não deve ser fácil, né? Você viver como... Viver como caixa no supermercado, num país latino-americano, que tá numa crise fodida também. Não deve ser uma coisa fácil de sobreviver, né? O pior é que eu entendo aí do outro lado. E... Apesar de não entender, né? E... Enfim. E tem muita gente também, né? E muita gente me pergunta ainda, gente. Eu tenho vontade de mandar o povo ir pra aquele lugar. Muita gente que fala... Ah, você não vai falar da guerra da Ucrânia? Não sei o que, gente. A guerra da Ucrânia nada mais é do que uma... Uma sequência de coisas... Que acontece por causa disso que eu vivi e que muita gente vive. Que é por gente como a gente. Que tá aí no dia a dia... Fazendo essas coisas com as outras pessoas. Xenofobia dos pequenos atos do dia a dia. Porque quem... Putin e quem tá no poder... É gente como a gente. E nada me surpreende. Ah, tem guerra na Ucrânia, gente. A guerra na Ucrânia é consequência das atitudes humanas. E somos todos humanos. Então, não vem me falar pra mim que eu não falo de guerra na Ucrânia, não. Eu falo de coisas do dia a dia que todo mundo vive. E é por isso que tem guerra na Ucrânia. Entendeu? E aí de quem fale de... Que trate mal o refugiado. Também. Que vão mandar ir pra aquele lugar. Enfim, gente. Apenas um desabafo. E é isso. E eu ainda estou aqui por opção. E não é por falta de opção. E eu fico imaginando quem vive isso. E... Por falta de opção. Que é foda. Então, assim... É isso. Vim aqui só dizer esse pequeno fato. E é isso, gente. Vou ler o comentário agora que eu me empolguei. É isso aqui que eu tinha falado. Falei isso. Quando isso acontece, uma pessoa brancamente dá a pensar o que acontece a negros, índios e outras etnias. É exatamente isso, né? Isso eu senti na pele que é o que eu passei, que é um... Um... 20%. Que é o que a pessoa passa todos os dias da vida, né? Então, vale a pena quem tem esse tipo de atitude, né? Quem vê uma pessoa negra, um cara negro na rua, atravessa a rua, ou faz uma coisa assim, né? Esse tipo de atitude. Quem tem esse tipo de atitude, vale a pena botar a mão na consciência e pensar um pouco no que está fazendo, né? E deixar de ser babaca. Porque simplesmente é uma atitude babaca. Ai, ai. Vamos ver aqui. Fati. Nota e sinta as malas. Eu passo por isso. Eu sou venezuelana em outro país e és muito triste. É horrível mesmo. É muito triste. Viral Queens. As maravilhosas. Ai, fofinha. Sara. Melhores dias virão. Menino de ouro. Temos muito orgulho da sua força. Força, força. Vai melhorar, vai melhorar. Ah, é, gente. Não sei se vai melhorar ou a gente se acostuma com o que está ruim, né? Ai, ai. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui para eu ler. Para eu finalizar. Carla, se está complicado assim, ver se ir para o Uruguai é mais fácil. Acho que lá você não iria se sentir assim. Gente, eu acho que qualquer lugar sem ser o nosso próprio país é difícil, né? Quando a gente vai para outro país, eu já viajei muito. Muito. Já morei em outros lugares. E qualquer lugar fora da nossa pátria é difícil, né? Assim, tem lugares melhores e tem lugares piores. Mas qualquer lugar que não seja a nossa pátria, né? Por mais, por piores os problemas e bolsonaros e no caso do Brasil. Por piores os problemas que cada país tenha, né? A nossa pátria, assim, da onde a gente nasceu, né? Eu, pelo menos, eu sou apaixonada pelo Brasil. Eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro, principalmente Bahia. Mas no Rio de Janeiro eu sou muito apaixonada. E eu acho que, para mim, apesar de ter conhecido muitos lugares, de amar Portugal, de amar a Tailândia, de amar muitos lugares, eu continuo achando o Rio de Janeiro o melhor lugar do mundo, que eu amo de paixão. Mas, enfim. A faculdade lá custa 12 mil reais. Ou então a pública, né? Que tem que estudar uns anos aí para passar. Tudo é fase. Tudo é fase. Isso vai passar. Infelizmente, só por sermos brasileiros, sofremos por conta de achar que somos favelados. Meu Deus, sabe sempre de tudo. Temos orgulho no nosso país. É, e mesmo favelado, né, gente? Ser favelado também... Tamo aí, né? Não é... Não é ruim. E nem é um defeito. É uma condição de nascer num lugar, né? Maravilhoso, por sinal. Que é uma comunidade que se ajuda muito. E... Em muitos lugares. Se não fosse a violência, né? Ia ser um... E se não fosse falta de alguns recursos de saneamento, de... De... De estrutura, né? Ia ser perfeito para viver, né? Ai, ai. Prece. Mas parece que a xenofobia, infelizmente, virou moda. Sério, por amor de Deus. Haja paciência. Não dá para aturar essas coisas. Vai ficar tudo bem. Acho que sim. Vamos ter esperança. Carla, eu moro em Portugal há 30 anos. Nunca me senti assim. Pensa bem e faz o melhor para você. Paula, comprou a primeira insígnia. Ah, obrigada. Tinha esquecido das insígnias. Ai. Ai, gente. Mas é isso. Vim aqui só para fazer esse pequeno desabafo. E dizer no que... Beijo, Paula. Saudade. Vou te mandar depois mensagem para te falar direito. E... Vim só fazer esse pequeno desabafo aqui. E... E falar sobre... Sobre o que está acontecendo, né? Sobre como eu me senti. E sobre essa reflexão aí de... De quem passa na pele isso todo dia. Que deve ser foda demais. It's Diana. Comprou uma insígnia. Obrigada, Diana. Obrigada. Ai, gente. Mas é difícil, viu? Não é fácil, não. Não é fácil. Eu vou deixar gravada a live. E vou deixar gravada logo agora, antes que caia. Beijo, gente. Obrigada pela participação aí de vocês. Beijinho. Quem quiser assistir, indicar a live depois. Vou deixar aqui registrada. Beijo. Sabe que hoje é dia de faxina, né, gente? Eu resolvi chamar uma pessoa para poder estar me ajudando. Resolvi contratar uma empregada. Vem cá, meu amor. Deixa eu mostrar. Sou eu mesma, a empregada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.